Será que eu sonhei Será que ela eras tu ou estava a sonhar Vou-te oferecer uma flor como prova de amor Que sinto por ti Na minha recordação há sempre uma canção Feita a pensar em ti O teu amor vai bem, mas quando volta de novo Faz-me pensar Que um dia partirá e não mais voltará Ao mesmo lugar Eu sonhar não sonhei e nem te imaginei Ali naquele lugar Eres tu realmente ali como sempre na noite a passar Fui perto de ti Meu amor senti E nesse momento comecei a amar Vou-te oferecer uma flor como prova de amor Que sinto por ti Na minha recordação há sempre uma canção Feita a pensar em ti O teu amor vai bem, mas quando volta de novo Faz-me pensar Que um dia partirá e não mais voltará Ao mesmo lugar Que um dia partirá e não mais voltará Vífale 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 Vou-te oferecer uma flor Com um clama de amor Que sinto por ti Na minha recordação Há sempre uma canção Feita a pensar em ti O teu amor vai bem Mas quando volta-te um novo Faz-me pensar Que um dia partirá E não mais voltará Ao mesmo lugar Vou-te oferecer uma flor Como prova de amor Que sinto por ti Na minha recordação Há sempre uma canção Feita a pensar em ti O teu amor vai bem Mas quando volta-te um novo Faz-me pensar Que um dia partirá E não mais voltará Mas vamos lá Al mesmo lugar Legenda Adriana Zanotto